DJ Papu Hey, bachá, aquaquin ba ne? Hey, bachá, aquaquin ba ne? Manu kai kai hatiya hele Ay, bachá mi na muje ao kimi Manu kai kai hatiya hele Manu kai kai hatiya hele Mosa, bachá mi na muje ao kimi E aí Música Música DJ Liquid Música 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 O que é isso?